Achou que o PT não ia nos fazer de otário? Achou errado, otário. E dessa vez eu me incluo nessa, beleza? Então vamos lá. Seguinte, galera. Semana passada, saiu o papo lá do PT, desculpa, da ONU ter ordenado para o Brasil deixar o Lula participar das eleições. Isso foi muito divulgado nos canais petistas, o Leonardo Stopa, Carta Capital, tem também um padre que faz vídeo lá, um cara que é religioso, que faz vídeo falando bem do PT, nada contra, beleza? Porém eles divulgaram muito isso com essa ideia de que o Brasil era obrigado a acatar a recomendação do conselho, da pasta de direitos humanos da ONU, beleza? Bom, eu fui me informar a esse respeito, como eu tinha falado no vídeo que eu fiz, falando a esse respeito, logo no comecinho da live, uma live que eu fiz alguns dias atrás, eu falei que eu ia parar de bater no PT enquanto eu não visse essa história direito da ONU. Eu fui ver, assisti lá o Xadrez Verbal, Felipe Figueiredo falou a respeito disso, a professora Ana Luíza Guimarães, que é professora de Direito Internacional no Twitter dela, ela também falou a respeito disso, então eu já tenho meu parecer final, que é o PT está nos fazendo de otário mais uma vez. Essa decisão que a ONU tomou é uma recomendação, e aí nós podemos observar isso por dois pontos. Primeiro, o da recomendação. O Conselho de Direitos Humanos da ONU, ele não tem poder vinculante. O que é vinculante? Vinculante é quando um país que é membro da ONU é obrigado a fazer o que a ONU está falando. O único lugar, a única pasta, vamos dizer assim, o único conselho que tem poder vinculante é o Conselho de Segurança da ONU, esse é o único que tem poder vinculante. Porém, toda vez, entretanto, você pode assinar um termo que você vai obedecer certas ordens de certas pastas. Isso foi o argumento que os petistas estão usando, que o Brasil fez um tratado que ele iria aceitar as decisões do Conselho de Direitos Humanos. Beleza? Isso, eu não achei em lugar nenhum isso, porém, foi um dos argumentos que eu vi os petistas usarem. Porém, toda vez, entretanto, vamos voltar mais uma vez, é uma recomendação, não é obrigatório. Mesmo que a ONU tivesse esse poder de impor, a ONU não, desculpa, a pasta de direitos humanos tivesse esse poder de impor ao Brasil, ela não fez, tá? O que a pasta de direitos humanos fez foi uma recomendação, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, na filosofia do direito, você não será obrigado a servir a uma lei que você não participou e que você não concorde com ela, beleza? Vamos supor que você vá para um país, você é imigrante, vai para aquele país, você está livremente saindo de um país e indo para o outro, então você está escolhendo ir para aquele lugar, você está sujeito à lei daquele lugar, tá? Então você, ali você pode até contestar, porém, como você está livremente escolhendo, você tem que seguir a lei daquele lugar. Outra coisa é quando você já está no país, você nasceu nesse lugar, né? Que tem essas leis. E você participa dessas leis através do legislativo. É muito importante nós darmos mais importância ao legislativo, que é através dele, que são formuladas as leis, né? Às vezes, né? Porque tem um judiciário aqui no Brasil que quer legislar, e aí o Ciro Gomes fala de por cada qual na sua caixinha a galera da PT, porém, vamos deixar isso aqui para outro vídeo. Vamos lá. Então, a população do país participa das leis através do legislativo. Beleza? Bom até aqui. Porém, como eu já disse, como o legislativo é representativo e não direto, existe margem na filosofia do direito para você contestar essas leis. Beleza? Estamos bem até aqui. Porém, todavia, entretanto, existe um argumento, uma tese que você não pode contestar a X lei quando você participa diretamente dessa lei, que é o caso do Lula. O Lula participou diretamente da lei da ficha limpa. Foi o Lula que sancionou a lei da ficha limpa. Então, você vai ter dois pontos. Um, o caráter não vinculante da recomendação da pasta de direitos humanos da ONU. O segundo ponto é, o Lula sancionou a lei, ele fez essa lei, ele participou diretamente da lei da ficha limpa. Então, ele não tem justificativa alguma para não se enquadrar na lei. Beleza? Então, era esse o vídeo, só para dizer aqui... Ah, não, desculpa, tem mais um ponto que eu queria abordar antes de terminar, que é um dos vídeos do Estopa, ele fez falando que o Ciro não queria que o Haddad participasse dos debates por medo. Não, não é por medo de dividir, ah, porque o Haddad também tem um discurso coerente, isso, aquilo, outro. Não é por isso que o Ciro não quer que o Haddad participe. O Ciro não quer que o Haddad participe porque o Haddad é vice. O PT não assumiu que o Haddad é candidato. É por isso que o Ciro não quer que participe. Porque se nós dermos brecha para o Haddad, daqui a pouco o Bozo vai querer colocar o Paulo Guedes. Fala assim, ah, já que vai o Haddad para o Lula, eu vou mandar o Guedes aqui para mim. Assim eu não vou ficar gaguejando nos debates. Beleza? Então, se você abre porta brecha para um, você tem que abrir brecha para os outros. E é isso que o Ciro Gomes não quer. Se é debate de presidenciáveis, tem que ser presidenciáveis e não vice. Bom, uma boa coisa interessante ia ser se tivesse o debate dos vices. Pô, ia ser muito legal. Ia ter a Cátia Abreu, ia ter o Haddad, ia ter o general metralhadora de bosta lá. Ia ter a Ana Amélia, a Sônia Guajajara. Pô, ia ser muito louco, cara. Um debate de vice. Bom, galera, é isso aí. Valeu. Até a próxima e fui. Hashtag payday site.